Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa Na Mira do Povo, o programa onde você tem vez e você tem voz. Eu sou o jornalista Everaldo Fogaça e você está ligado no programa Na Mira do Povo. Um abraço a você que está nos ouvindo através da rádio Rio Madeira FM 105.9, a rádio da Zona Sul de Porto Velho. E a você que está nos assistindo através do canal 25.1, o nosso obrigado. E lembrando que a partir de hoje o programa Na Mira do Povo vai ter novidades. A cada semana traremos novidades aqui para vocês. E lembrando que você, a partir de hoje, você pode mandar o seu nome e o seu bairro que você vai estar concorrendo a um ventilador e concorrendo a um rádio. Então, passe a sua mensagem via WhatsApp. As mensagens só via WhatsApp, tá? 99-231-9050 ou 999-014774. É o telefone, linha direta do programa Na Mira do Povo. E você ligou e a nossa equipe foi aonde você pediu. Fomos ali na estrada de ferro Madeira Mamoré, aonde encontramos pessoas reclamando da falta de segurança. Pessoas reclamando que a cada dia que passa os miliantes estão voltando a dominar aquela área ali. E você vai ouvir o que as pessoas estão falando agora. O meu nome é Marcos Barroso. Eu trabalho aqui na Praça Madeira Mamoré, mexo com barco de passeio. E a gente vê assim, a gente nota que o movimento caiu bastante aqui na praça. As pessoas que vêm com família deixam de vir aqui por falta de segurança. Chega aqui, não vê um box policial, vê isso aqui tudo mal organizado. A gente tá assim, botando em cima aí do peço do prefeito, aí do secretário, pra ter uma organização pra melhorar mais aqui pra gente. Porque só assim a gente consegue muito mais cliente, né? Pra fazer o passeio de barco. Já tem muitos anos que a gente trabalha aqui com esses passeios. E a gente notou uma diferença muito grande de queda de movimento aqui. Caiu bastante. Você, como empreendedor, tá sendo prejudicado com a falta de policiamento local? Estamos sim. Todos nós aqui estamos sendo, né? Tanto a gente dos barcos, como o pessoal que mexe com o artesanato ali também, né? Sem público, não há lucro, não há movimento, não há nada, né? Então a gente queria aí que o poder público, as pessoas aí, os órgãos, vissem esse lado aqui mais com carinho aqui pra gente aqui, o movimento, voltar ao que era antes. Porque aqui eu tenho mais de 20 anos nessa praça e aqui o movimento sempre foi constante. E é o único ponto de turismo que a gente tem aqui, Porto Velho, é a praça Madeira Mamoré aqui. E hoje a gente não sente muita falta desse movimento, né? Você não pode colocar um box da polícia, pelo menos é que coloca uma viatura, né? Pra ficar nos horários de bico. Justamente, uma viatura estando direto, ou mesmo dois policiais, três aqui. É que você vê que os caras chegam aí, fumam cigarro na tora aí, o pessoal passa, a família que vem com a família, vem com a família, acaba fumando um baseado, uma droga ali, só vai dar a meia volta e vai embora. Quem perde com isso? A gente, nós é empreendedor aqui, né? Sem contar que Porto Velho tem poucos pontos turísticos também, né? Sem contar isso, que você quase não vê ponto turístico. Acho que o único ponto turístico que a gente vê falar é aqui mesmo, a Praça Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e até mesmo o gerente de hotéis que faz parceria com a gente, é o único ponto que ele indica para as pessoas de fora, que estão até mesmo pousando nos hotéis, virem aqui. Vai lá fazer o passeio de barco, que lá é bom. Mas aí o turista chega aqui, aí encontra cheio desses usuários de drogas, tudo bagunçado aqui, sem organização e nada, e fica difícil, né? O sistema, o poder público vê esse lado aí para a gente e procure pensar mais com carinho aí sobre o nosso ramo aqui de trabalho. Olha, a segurança aqui ainda está a desejar, mas a gente tem, as viaturas dão assistência aqui, mas o bom seria se a gente tivesse um box permanente, né? Para ficar aqui, porque enquanto ele sai, as crianças atacam, né? Mas em vista do que era antes, aqui está bem melhor, graças a Deus. A gente já tem uma segurança, assim, bem mais eficaz do que antes. Com box você vai se sentir mais seguro, né? Ah, sim, com box, aí sim, porque aí o policiamento vai ser mais ostensivo, vai ter mais apoio, né, para o turista, né, que gosta de passear, de ver um pouco da nossa história, ele não tem segurança de entrar mais longe, né? Ele só fica aqui pelo deck e agora a gente já não tem o deck, né? Aí eles ficam mais por aqui mesmo, assim, porque não tem a segurança de andar mais livremente na praça. Tem muito usuário de droga no local? Aqui tem muito. Tem muito mesmo, usuário. Tem hora aqui que é complicado até você respirar, né? Porque tem muito, infelizmente tem muito. Eu acho que isso aí deveria ter um apoio melhor do governo para dar mais assistência a essas pessoas que são viciadas, assim. Porque a gente entende que é um querer da pessoa, né? Mas se o governo der um apoio melhor, tiver uma assistência, eu acho que melhoraria. A nossa maior dificuldade aqui é os nossos clientes virem prestigiar aqui os nossos artesanatos, que como aqui a gente recebe o mundo, nós ganhamos nota 1.100 e a população de Porto Velho não valoriza muita gente. Gostaria de convidar a população para vir prestigiar aqui a nossa feira, que acontece todos os dias, das 8h às 17h, sábado, domingo e feriados, das 8h às 19h. E a gente precisa, sim, que o público venha até nós, porque o público não tenha medo de vir até aqui, porque aqui está sendo policiado, de meia e meia hora tem policiamento. E nós precisamos mostrar o nosso trabalho. A maior dificuldade é na hora que a gente precisa, porque a gente liga, liga e aí eles ficam fazendo um monte de perguntas, um monte de indagação para poder destacar uma viatura. Só que agora, com essa nova gestão, o policiamento está aqui, de duas em duas horas eles estão passando aqui. Só que é aquele negócio, eles passam, olham, mas não saem de dentro do carro. Então, para eles, eles estão fazendo a segurança, mas eles não, nem um momento, só se eles suspeitarem de alguma coisa, aí eles descem de dentro do carro. Que esse é um dos problemas, que quando eles descem lá em cima, lá, aqui já tem muitos que avisam, e aí fica todo mundo santinho. Mas sobre a... Diminuiu um pouco os assaltos, os roubos, aquelas coisas, mas continua, não vou dizer que acabou, mas continua ainda. Mas não está que nem era antes, o ano passado, quando a gente estava aqui, era muito difícil. A gente saía daqui, chegava com o coração na mão e saía com o coração na mão com medo de um assalto, com medo de abrir aqui com muita suspeita, mas graças a Deus agora melhorou bastante. Se fizer um box aqui, vai ficar melhor? Com certeza, porque para nós é mais uma segurança, que a gente acha que é segurança. Só que já tem, nessa nova gestão, já está um projeto que está só faltando ser botado em prática, de fazer um box que vai ser feito ali, onde é aquela coisa ali da Enaro, aquela primeira casinha de lá de madeira, ali vai ser construído o box da PM. Só que aí, você sabe, tem que fazer o projeto, tem que fazer a licitação, então eles estão nos prometendo que até o mês de maio o box da PM está instalado aqui. Você como visitante daqui, você se sente segura vindo aqui? Não, não me sinto segura. Eu acho que é o que está precisando, uma segurança, melhorar isso aqui para o nosso prefeito, que está vendo, que ele atenda a necessidade da nossa população para que melhore isso aqui para a gente, para que a gente venha aqui. Minha filha, meu netinho veio. Eu sou moradora aqui de Porto Velho, agora ela não. Aí chega aqui e vê essa situação, eu vejo o abandono, não tem segurança, abandono, que ele possa proporcionar uma coisa melhor para a gente. E lembrando que você pode participar do programa Anamira do Povo, pedindo para a nossa equipe ir no seu bairro e na sua localidade. E também você pode ganhar prêmios aqui no programa Anamira do Povo. Manda sua mensagem com o seu nome, com o seu bairro, nome completo, tá? É bom lembrar que o seu nome completo e o seu bairro para o telefone WhatsApp 99231950 ou 999-014774. É a linha direta do programa Anamira do Povo. E você vai concorrer na próxima sexta-feira, vai concorrer a um rádio e a um ventilador. É uma nova promoção aqui do programa Anamira do Povo. E a nossa equipe foi acionada para ir lá no bairro Montesinais, onde as pessoas reclamam que a Eletrobras não está dando a devida atenção. Começou a obra, colocou o posteamento ali em todas as ruas do bairro, mas não terminou a obra. E a nossa equipe foi lá para ver como está essa situação. E essa semana a gente vai na Eletrobras para cobrar a conclusão dessa obra. Confira. Música Como você pode ver, nós estamos precisando de muitas melhorias aqui, né? Principalmente da iluminação, né? Porque a iluminação não está completamente ativada, né? Então precisamos de mais rápido possível, né? Porque muitas pessoas aqui trabalham com comércios, né? Tem peixarias, né? Então a energia não é o suficiente para que a gente possa colocar o peixe e ficar todo o tempo, né? Em dias. E também sobre a melhoria do nosso bairro, sobre a rua, né? Que aqui é a principal, né? Então ficou... O assolto ficou lá embaixo. Qual o nome da rua? Rua Misterdani. Aqui na rua Misterdani, aqui no Bonte de Sinais, né? E como você pode ver, está precário mesmo. Daqui a uns dois dias é capaz até de ônibus não passar mais, né? E essa aqui a gente fica... É a nossa reivindicação sobre o que nós estamos precisando, né? Melhorias, né? Sobre a iluminação, né? E o asfalto do nosso bairro que está precário ainda. Você falou que a sua esposa tem um salão de beleza. E como que é usar o aparelho doméstico dela lá para trabalhar com seus clientes? Dá para funcionar? Não, no momento não está sendo ativado. Por esse motivo mesmo, né? Então o que nós estamos precisando é da energia para que a gente possa botar de novo em prática. Fazer a continuação de novo, né? Segurança pública? É. Sobre a segurança, nós estamos precisando de mais um pouco. A polícia aqui é somente até as 8 horas da noite. A partir das 8 horas não se vê mais viaturas nas ruas, né? Nós vivemos mais presos e eles soltos, né? Então a gente tem que ficar logo cedo de se trancar porque ficamos a mercer, né? De qualquer hora, sermos assaltados nas ruas, né? Precisamos também de um posto aqui, né? Aqui deste bairro porque é muita criança, né? Então a gente tem que se deslocar para postos mais longe, né? E às vezes não está precário também lá o atendimento porque tem que ter do próprio bairro, né? Então sobre isso também nós estamos precisando que coloque um posto de saúde no nosso bairro que é para que a gente possa não se deslocar muito longe. Tem gente que não tem como ir, né? Então a situação está difícil. O posto de saúde aqui tem que ser prioritário, né? Que a saúde para nós, seres humanos, é em primeiro lugar. A gente tem que ter uma saúde, né? Para poder a gente dar continuidade no nosso dia a dia. Devido à segurança que a gente fica um pouquinho à mercê as pessoas tem um pouquinho, fica um pouco amedrontado, né? Devido que inúmeros assaltos, às vezes você chega para ser atendido a gente tem que colocar isso aqui, às vezes é meio constrangedor para o cliente mas é a nossa segurança que você tem que fazer isso hoje porque vira e remexe os assaltos aqui é constantemente, né? Chega a partir das 6 horas da noite você já começa a ver que o clima já começa o deserto que começa a ficar, chega a partir das 6 horas da tarde você tem que fechar ou tentar a sorte aí, né? Então o policiamento quando fazem quando eles fazem realmente os bandidos dão uma acalmada, né? Mas nem sempre eles têm essa necessidade de estar aqui todo o tempo Você já foi assaltado? Já, já fomos assaltados, já era 4 e meia da tarde 4 e meia da tarde, constrangedor, você trabalhar e você que é uma pessoa de bem e o vagabundo quando chega aqui, o vagabundo é a gente, né? Como que foi o assalto? Chegaram 4 e meia da tarde, renderam minha esposa que estava aqui no caixa, né? E anunciaram o assalto, levaram o dinheiro que eu tinha em caixa o celular dela só elas entraram, mas para dentro de casa, devido que eu tenho um cachorro ele que evitou de eles entrarem para dentro de casa Como está a respeito da energia elétrica? Energia elétrica está passando, né? Agora a gente não tem uma posição correta nem concreta ainda quando o tempo que é de ela passar ainda, né? Mas está saindo a fiação devagar, mas está Não tem como tocar devido que você tem o freezer aqui os maquinários tem dentro de casa também Aí o que ocorre? Se você... A gente puxa um rabicho aqui é mil metros, né? Então se você ligar muitas coisas você desliga o restante do que você tem uma geladeira, uma TV, máquinas, tudo isso lá para trás desliga Então a gente tem que ficar indo no gelo Como mesmo que o Peixaria é todo no gelo aqui Você mora na principal rua do bairro, qual é a situação de vocês? A situação hoje da Amsterdã boa parte convenhamos que o antigo prefeito, doutor Mauro fez esse encascalhamento aí mas a própria população não colabora porque se existe hoje muitos buracos eu acho que não deu três dias, quatro dias que estavam tudo encascalhado as pessoas abrindo vala na própria rua Eu acho que não custa nada você você tendo sua residência você cavar a tua fossa, fazer o teu sumidor e ajudar a própria prefeitura Tá certo que hoje a situação da Amsterdã é bastante caótica para quem precisa de ônibus Acho que às vezes fica até pensando se daqui uns dias os ônibus estão passando aí porque a situação está bem agravante mesmo da Amsterdã Cobertura de agentes de saúde, vocês têm? Não, saúde aqui a gente não tem não, meu irmão Saúde você não tem não você chega em outras unidades de saúde você às vezes não é atendido porque você não é daquele setor Então se você chega em certo setor a pessoa fala não, você não é daqui então a gente fica a mercê a saúde a gente não tem mesmo não Aos nossos prefeitos a quem a gente voltamos eu particularmente voltei no 45 o vereador Marcelo Reis que foi um vereador bastante atuante na outra gestão eu acho que hoje depois da eleição o rapaz está bem sumido daqui hoje acho que virou um pouco as costas para cá para o Monte Sinai então olhar-se um pouquinho mais com carinho para a população do Monte Sinai saúde as nossas ruas que estão bastante debilitadas mesmo a gente faz esse apelo para que eles pudessem olhar um pouquinho mais com carinho o policiamento que fosse um pouquinho mais ostensivo a parte da noite que depois das oito horas da noite a coisa mais difícil é você ver um carro de polícia aqui sempre a gente vê durante o dia tem dias que eles realmente fazem mas chega a noite você já fica a mercê do policiamento a segurança pública a gente queria um pouquinho mais que olhasse um pouquinho mais para a gente a situação aqui é meio precária porque saúde a gente não tem porque vai no posto de saúde para consultar chega lá e eles não tem não atende porque precisa do agente de saúde e aqui não tem nós não temos agente aqui e para pegar uma consulta lá tem que esperar uma vaga né às vezes uma vaga para encaixar e para encaixar dá trabalho que às vezes tem outra pessoa na frente né então nós estamos aí desse jeito Deus dará como diz o outro né reivindicando um posto de saúde para o bairro de vocês é justamente nós precisava de ter um posto de saúde aqui nesse bairro aqui porque para poder a gente fazer uma consulta ter um agente de saúde né é preciso ter precisa de tudo isso aqui para nós e não tem nada aqui a respeito de segurança pública não tem segurança pública aqui porque lá uma vez ou outra passa um carro da polícia né muito difícil passar mas a vez passa mas mas aqui é muito assalto muito ladrão né a gente tem que vigiar muito aqui porque eu mesmo quase não vou nem para a igreja à noite tem que passar tem que passar a noite em casa cuidando da casa para o cara não assaltar senão os caras chegam e levam tudo né não aqui é desse jeito mesmo parece brincadeira mas eu deixo até de ir para a igreja assistiu curto à noite por causa que não posso sair de casa senão os caras chegam aqui os caras já levam minhas coisas todinhas material cimento por exemplo motor serra que eu tenho guardado é moto que a vez eu deixo guardada a mesma coisa que a gente que a gente tem em casa em caixa d'água esse tempo eles roubaram carregaram até uma pia minha aqui você acredita que é o tanque que eu estou usando aqui levaram até minha pia de pôr em água aqui moço estou te falando brincadeira mas carregaram até minha pia o pessoal rouba tudo aqui se a gente não vigiar tem que estar em cima direto então segurança não está tendo segurança aqui também está faltando segurança falta posto de saúde falta segurança falta um poção de coisa aqui esteta também asfalto não tem você pode ver a rua como é que está toda buracada o ônibus tem tempo de parar tanto buraco tem nessa rua agora só um período de chuva quando cair um pouco d'água como que fica? fica só aquelas poções de água doido ali que nem está ali o ônibus passa por ali aquele poço de lama ali o poço de água ali está até pensando que se o prefeito não vier dar uma olhada aí arrumar essa rua nossa aqui daqui uns tempos lá não vou ter nem ônibus aqui mais porque está tudo cheio de buraco cheio de que é buracada doido posto de água né coisa boa que dá para reparar pelas imagens que já chegou um poste de energia para vocês aqui é graças a Deus que pelo menos o poste de luz está aí né não temos luz ainda mas já estão colocando os fios já temos esperança né mas eu espero que daqui mais uns dias nós vamos ter a energia se Deus quiser hoje qual é a situação da energia de vocês? é só rabicho mesmo só luz de rabicho a luz ruim a geradeira não toca a geradeira não toca nada queima bomba queima geladeira queima tudo televisão sem brincar queima tudo então o cara aqui está tão feio o negócio aqui até agora né agora que arrumar a luz aí tudo bem né mas se rabicho que nós estamos com isso aí melhor nem ter isso aí ele só usa porque precisa usar mesmo que tem que ter o mesmo negócio para a gente tocar um ventilador né porque o time está feio meu filho do jeito que está aí pois é eu queria pedir assim crescidamente o perfeito se ele pudesse dar uma olhada no nosso bairro aqui ver como é que está aqui a situação nossa aqui né para ajudar a arrumar estrada arrumar essas ruas para nós e também ver o negócio da luz também que nós estamos sem energia né até agora está devagar o negócio aqui está indo muito devagar muito lento o negócio da luz eles estão colocando os fios e tudo mas está devagar ainda e também o negócio da saúde também você sabe que está difícil também para nós aí quando adoece o cara para ir para o posto de saúde é o maior trabalho muito então o perfeito tinha que vir aqui dar uma olhada fazer alguma coisa por nós aqui o perfeito é igual uma autoridade né da saúde vir aqui dar uma olhada ver como é que está isso aqui como que está a cobertura de agentes de saúde aqui no seu bairro aqui não tem nada de cobertura de agentes de saúde aqui aliás não tem nada de saúde aqui quando a gente vai num posto a gente não quer atendido por quê? porque diz que aqui só com um negócio desses agentes de saúde ou então a gente fica na espera ou vai lá para a UPA na UPA também não quer muito atender mas é assim emergencial e no João Paulo é que não atende mesmo aí fica correndo de um lado para o outro aí às vezes o médico atende a gente lá na UPA quando está precisa com gente está muito doente corre para a UPA mas quando quiser fazer um preventivo quer marcar um exame com o médico quer consultar com o médico infelizmente você não tem uma cobertura de agentes de saúde não isso aí nós não temos nem aqui não nós não temos ninguém aqui nem no posto porque geralmente o médico consulta só tanto e aí os agentes de saúde que é dos outros bairros já cobre essa parte aí a gente fica sem é para a UPA mesmo que corre a maioria aqui é para a UPA qual é a rua que você mora? eu moro na rua ambiental respeito a segurança pública a segurança aqui é você mesmo e Deus aqui não tem nada aqui não tem luz aqui não tem segurança pública aqui não tem saúde aqui tem o cidadão é Deus por si e o cidadão por todos aqui está assim há seis anos né dia primeiro agora de agosto é seis anos né a iluminação aqui como você está vendo é precária uma cebolinha e duas coisas porque aqui é um pedaço de carne você compra no mercado é para comer de manhã de tarde porque apodrece tudo aqui não tem aqui é nosso dinheiro essa fiação tudo é nosso dinheiro da comunidade aqui os parlamentaristas aí os vereadores deputados e tudo mais e governo tudo vai entrando aí e vai mentindo e vai empurrando com a barriga nós já estamos aqui há seis anos né e até agora nada ainda quem veio fazer ainda uma coisa para nós ainda aqui foi o doutor Mauro tá entendendo? o doutor Mauro ajudou bastante a gente aqui dentro e agora Mariana Carvalho é que assumiu na Indú o Edmilson né aí então ela já Mariana Carvalho já entrou aqui ó com essa luz aqui mas a terra não tem nada ainda assim tem o seu títio definitivo mas a gente já foi para a justiça a gente a gente ganha sim até porque é muito tempo aqui dentro já né e nunca veio ninguém reivindicar mesmo né para dar ordem para a gente sair como foi no Dilma Rousseff né e agora o prefeito disse que vai estar com a gente então olha de qual forma que ele falou que vai estar com vocês? ele falou que ele vai abrir agora no verão as ruas né ele vai colocar saneamento básico também a energia como já está vindo né porque nem isso não tinha nem promessa só mentira dos outros políticos né apesar que todo político mente mesmo não vamos enganar a mesma ninguém aqui que todo mundo sabedurou disso todo político mente né aí mas é assim é ter fé em Deus e no próximo que entre agora o governo o deputado estadual o senado lembra de nós aqui que ele só ganha por causa de nós né lembra de nós ele vinha pra nós mas nós que é o que saúde educação olha aqui não tem também uma área de terra dessa grande como mentiu tirou aquele povo todo foi ver agora a terra da união derrubou aquele mundaréu de casa olha o que nós queremos mesmo nós moradores aqui do bairro Monte Sinai é a regularização da iluminação alguma coisa que notifique nós a nós ter o nosso próprio documento a nossa própria certificação de que nós somos moradores e possadores da nossa terra aqui no Monte Sinai e lembrando que você pode participar do programa na Bira do Povo através do telefone 99231 9050 mande a sua mensagem com o seu nome completo com o seu bairro que você vai estar concorrendo a um rádio na próxima sexta-feira e um ventilador lembrando também que você pode acionar a nossa equipe pra fazer as matérias do seu bairro pra você fazer melhorar a sua comunidade esse é o nosso objetivo é o objetivo do programa na Bira do Povo muitas novidades virão por aí muitas novidades a gente está preparando pra você que é fiel ao programa na Bira do Povo você que sempre está ligado no nosso programa e a nossa equipe foi acionada para contar a história de um jovem de um jovem hoje que está numa cadeira de rodas de um jovem que teve a sua juventude aí quase ceifada devido a um acidente automobilista confira essa emocionante reportagem feita por nossa equipe a Bira do Povo a Bira do Povo A major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Olha, nesse momento, ele está precisando de um tratamento com células-tronco regenerativas que só tem no exterior. E por ele ter tido esse traumatismo, três paradas cardíacas, ter ficado 70 dias na UTI, ele teve lesões no cérebro e agora a gente conseguiu esse tratamento para ele na Tailândia. Ele foi aceito pelos médicos de lá para fazer o tratamento, porque os médicos entendem que é tratável o que ele sofreu, né? E a gente, eu fiquei sabendo desse tratamento através do meu psiquiatra, doutor Bernardo, então entrei em contato com a equipe do exterior e eles solicitaram todos os exames dele, como ressonância magnética, todos os exames do cérebro, da coluna vertebral, tudo eles solicitaram, relatório médico. E a gente enviou e tivemos resposta em uma semana e meia e eles responderam que aceitavam ele para o tratamento e porque entendiam que é recuperável o que ele sofreu. E às vezes as pessoas não entendem ou não fazem distinção entre ser escolhido por um tratamento e ser aceito para fazer o tratamento, né? É diferente. Quando você é escolhido para fazer um tratamento, você faz de graça. Mas quando você é aceito para fazer o tratamento e você tem que pagar por esse tratamento e é um valor muito caro e todos podem comprovar porque está disponível nas redes sociais, vai estar disponível também com vocês na televisão, já está disponível em outros canais de televisão. Então, o documento deles que vieram, né? Fica em 126 mil reais esse tratamento, fora as passagens que custariam em torno de 20 mil reais e de volta dele e da mãe dele que vai acompanhá-lo no tratamento. Pai, você estava me contando que você estava saindo de Mirante da Serra para Minas Gerais a passeio quando o acidente aconteceu. Você pode relatar um pouco mais como tudo aconteceu aquele dia? Olha, é o seguinte, a gente estava, era final de ano, 18 de dezembro e a gente tinha um recesso e a gente aproveitou esse recesso para ir visitar a família da minha esposa, que mora em Minas Gerais, né? E a gente saiu de casa por volta de 5 horas da manhã em Mirante da Serra e fomos com destino a Minas Gerais. Mas antes de chegarmos em Cáceres, que foi o local que ele ficou internado na UTI por 70 dias, né? Antes de Nova Lacerda, 40 quilômetros, a gente sofreu acidente. E aí foi interrompido não só a nossa viagem, né? Foi interrompido a nossa vida praticamente, porque para nós ele é tudo, né? E uma criança saudável, inteligente, super brincalhona, brincava o tempo todo, era o tempo todo inquieto, brincando. E agora que ele sofreu esse acidente, nós que conhecemos e convivemos com ele antes, até quase os 9 anos, que foi a data que aconteceu o acidente, né? Na escola, ele já estava cursando o quarto ano, tinha as melhores notas, ganhou medalhas na escola por ser melhor aluno. E para nós é muito difícil ver o nosso filho na situação que está, né? Então, assim, para mim, existem dois retratos, né? De um filho que eu tinha há dois anos atrás e de um filho que eu tenho hoje. Então, assim, nós viemos em público pedir aos pais, a quem estiver assistindo, ou quem enxergar o alcance desta reportagem, que nos ajude a juntar esse dinheiro para fazer o tratamento do Henrique. E só quem é pai, quem é mãe, às vezes o tio, e existem também muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, né? Que se sensibilizam com a situação dele. Então, assim, a minha cidade, que é Mirante da Serra, e a cidade inteira está mobilizada, ajudando, mas não é fácil você juntar 150 mil reais de 10 em 10 e de 50 em 50. Então, a gente vai conseguir juntar de 5 em 5, de 10 em 10, de 1 em 1, de 2 em 2, porque não importa a quantidade que você vai doar, importa que você doe. Para que a gente tenha o nosso filho de volta, né? Para que a gente veja ele sorrindo novamente, como ele aparece na foto. Para que a gente veja ele brincando, assistindo, fazendo suas brincadeiras. E ele tem o irmão mais novo, de 4 anos, que sofre muito. E que todos os dias ele diz, quando meu irmão ficar bom, nós vamos brincar com essa cadeira. Então, assim, eu faço um apelo aos pais, a todos os ouvintes, que a nossa dor, ela começou no ato do acidente. E ela não diminuiu. Essa dor aumentou a cada dia, né? E a chance que ele tem de recuperar com esse tratamento, ela é muito grande. E nós contamos, primeiro, com a ajuda de Deus e de cada ser humano, que, graças a Deus, não só o nosso Estado, mas o nosso país inteiro, é solidário para essa ação. E eu creio que quem estiver ao alcance dessa reportagem, vai se mobilizar, porque é muito difícil a situação que nós estamos vivendo. Nós deixamos emprego, deixamos família, deixamos tudo para tentar fazer o máximo que podíamos com ele. Ele faz reabilitação no CERU, mas não é o suficiente. Na verdade, o que ele precisa, infelizmente, o nosso país não pode oferecer. Então, às vezes as pessoas podem perguntar, por que não vão ao Ministério Público? Ou não vão ao Ministério da União? Não, porque nós não, os médicos do Brasil não podem caminhar para o exterior, tendo em vista que esse tratamento no Brasil ainda não está legalizado. Pai, na época do acidente, o Henrique Felipe tinha quantos anos? Na época do acidente, ele ainda tinha oito anos e ia fazer nove anos em 13 de março de 2015. E no dia 13 de março deste ano, segunda-feira, ele fez 11 anos. Quem está em casa que queira ajudar, tem algum telefone, um número de conta, pode estar ajudando? Quem está em casa e puder ajudar, com certeza, qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer ajuda vai fazer diferença, qualquer ajuda vai fazer com que aumente o valor que nós estamos arrecadando. E se você pode doar, a conta, conta poupança, agência 4001, dígito 0, conta poupança 18807, dígito 7. E o titular da conta é a minha esposa, porque ela que vai acompanhá-lo no tratamento, Jussara Costa Baesse. E é o Banco do Brasil. Tem também os telefones, se alguém quiser, é o 69999-064484 e 999-538023. Qualquer pessoa que tiver dúvida, qualquer pessoa que quiser doar e quiser visitar o Henrique, está à disposição. É só ligar e marcar e a gente está pronto para receber. Quem quiser ajudar com fralda ou com outro tipo de ajuda, pode estar vindo aqui, trazer fralda ou outro tipo de alimento? Com certeza. É muito bem-vindo. Toda ajuda é muito bem-vinda. Inclusive, a gente compra as fraldas do Henrique, que a gente ainda não conseguiu pelo governo. E é muito bem-vindo qualquer ajuda. A gente está aqui, paga aluguel. Lá a gente tinha nossa casa própria. Então, assim, tudo ficou mais difícil. Tudo para nós, assim, a nossa vida mudou radicalmente com esse acidente. Mas, assim, eu ainda louvo a Deus, porque o meu filho está com vida. E ainda existe uma esperança. E naquela UTI, em cárcere, quando nós ficamos 70 dias ali, eu vi crianças, eu vi pelo menos 10 crianças morrerem. E, às vezes, crianças que entraram falando, crianças que entraram conversando e vieram a óbito. E o meu filho estava praticamente morto em coma e numa situação muito pior do que daqueles que ali entraram e saíram sem vida. Então, eu creio que Deus sustentou o meu filho naquela UTI. E ele cuidou dele naquela UTI. Está cuidando dele até então. Porque vocês podem observar, já aconteceu há dois anos e dois meses, mais ou menos, o acidente. Três meses. E o meu filho não tem nada atrofiado. Ele não tem nenhum atrofiamento muscular. Ele não tem nem um tipo de doença. Ele não tem nenhuma escária. Ele não tem os movimentos. Ele movimenta as mãos, movimenta os pés. Ele não consegue pegar. Mas não tem nenhum atrofiamento. Enxerga 100%. Ouve 100%. A gente fez exames. E, na verdade, só falta ele andar e falar. E a gente acredita primeiro em Deus, que Deus que vai fazer o tratamento, fazer o milagre. Nós estamos correndo atrás do tratamento, mas cremos que esta foi uma porta que Deus abriu para que Deus pudesse agir e fazer o que Ele tem que fazer na vida do Henrique. O tamanho da fralda que o Henrique usa? Nós utilizamos a G, porque é a G de adulto. Aí as pessoas podem perguntar, mas ele ainda está com 11 anos e usa a G adulto. Mas nós usamos a G adulto, por quê? Porque ela dá uma durabilidade maior e ela não molha nem a cadeira e nem a cama. Então, por ela ser maior, por ela ser grande, ela consegue absorver todo o xixi e não molha a cadeira e nem a cama. Então, por isso que a gente utiliza a fralda G adulto nele. O Henrique utiliza algum tipo de medicamento? Utiliza vários medicamentos, né? Ele utiliza vários medicamentos, muitos. Ele utiliza paclofem, biperideno, lufital, lactulose, bromoprida, clonazepam, neuroleptil, cabamazepina, digestil e domperidona, domperidona e família. Vocês deixaram de trabalhar para poder viver só para ele, né? Para poder ir precisando do acompanhamento no seu dia a dia, né? Isso, na verdade a gente está de licença saúde, porque a gente conseguiu... Eu entrei em um estado de depressão profunda, a minha esposa também. E hoje eu adquiri vários problemas cardíacos depois do acidente. Antes desse acidente, eu nunca... Eu tenho 32 anos de idade, eu tenho 13 anos de carreira na educação. Eu comecei a trabalhar, eu ia completar 18 anos. E durante todos esses anos, eu nunca tive um atestado médico anexado à minha folha de ponto de trabalho, né? E louvo a Deus, porque Deus me deu vigor e saúde para até então. E depois do acidente do Henrique, é que nós viemos tirar a licença saúde, porque nós não tínhamos outra alternativa, até porque o meu quadro de saúde se agravou, eu adquiri problemas cardíacos, hipertensão arterial, enxaqueca evoluída para a cefaleia, glaucoma, dentre outros problemas que eu adquiri de saúde após o acidente. Porque assim, olhar para o meu filho e vê-lo da forma que ele está hoje, dói demais. Todos os dias. E a nossa dor é constante. E a gente espera em Deus. E que as pessoas de bom coração, eu sei que tem muitas pessoas, muitos empresários, que poderiam nos ajudar. E a gente está aqui pagando aluguel, a nossa casa ficou lá. E não tem sido fácil, né? Mas a gente crê e espera em Deus que essa situação não vai demorar a terminar. Que a gente vai conseguir fazer esse tratamento e que o Henrique vai voltar e a gente vai voltar a viver uma vida normal, como a gente tinha antes. Então aproveita esse momento e passe o endereço, o telefone para quem está em casa e puder ajudar. O meu telefone é o 699-9906-4484. E o da minha esposa é 999-53-8023. O endereço daqui? O endereço é Rua Plácido de Castro, número 9676, bairro Mariano. Nesse momento vamos conversar com a mãe, Jussara Costa. Mãe, como é que era o Henrique antes do acidente? Ele era um menino muito inteligente, muito amoroso, companheiro. E era assim, tudo em casa, né? Brincalhão. E depois do acidente, né? Ficou tudo... Acaba alegria, né? Ele tem um irmãozinho mais novo, de 8 anos, de 7 anos, que sente muita falta dele. E aí hoje a gente está pedindo muito que as pessoas colaborem, nos ajudando, porque Deus abriu essa porta para a gente levar ele lá na Tailândia, fazer esse tratamento. E eu creio que, com esse tratamento, ele tem muitas possibilidades de falar, de alimentar com a própria boca, porque hoje ele alimenta por sonda, de... de andar e comunicar com a gente, brincar com o irmãozinho. E nós temos um prazo muito curto para arrecadar esse dinheiro, porque até dia 10 de abril a gente precisa da contribuição para a gente ter esse dinheiro, porque dia 21 de abril vai uma excursão para lá de pessoas que vão fazer o tratamento. E nós precisamos de ir até dia 21 de abril. E sem ajuda a gente não vai conseguir, mas nós cremos que as pessoas vão colaborar e vão nos ajudar o que nós precisamos. Porque nós queremos muito que o Henrique vá fazer esse tratamento. E nós cremos que é uma porta que Deus abriu. E Deus vai sensibilizar sensibilizar as pessoas para nos ajudar a levar o Henrique. A Justara aproveita esse momento e pede para quem está em casa, né? Quem está podendo ajudando, né? Poder estar levando o Henrique essa viagem para poder fazer esse tratamento. Todos que estão nos escutando, eu peço, por favor, vá lá fazer a sua doação, não importa a quantidade, mas vá lá. o número da conta vai estar disponível, vá lá fazer a sua contribuição para que a gente, todos juntos, unidos, nós vamos conseguir a quantia que nós precisamos. E o meu telefone é 999-53-8023, o meu telefone. E o número da conta é o Banco Brasil, agência 4001, dígito 0, conta poupança. E o número da conta é 1880, é 18807, dígito 7. E a titular da conta sou eu mesmo, Justara Costa Baesse. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé É campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Irmã de vento Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer E na próxima sexta-feira O programa da Amigo do Povo Vai sortear um rádio E um ventilador Pra todos que mandarem A sua mensagem Para Aproveite Mande agora Mande agora A mensagem Para o telefone 992319050 Você pode mandar A mensagem via WhatsApp Ou pode mandar A mensagem de texto No telefone 992319050 Ou para o 999014774 É o telefone do programa Na Mira do Povo Eu sou o jornalista Geraldo Fogaça E você acabou de assistir O programa Na Mira do Povo Um abraço Até amanhã Se assim Deus nos permitir Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho